Ele nunca perde a linha Abitido das novinhas Abitido das novinhas Já que o bagulho é putaria Desce e sobe vagabuda Oi pula, pula, pula Desce e sobe vagabuda Oi pula, oi pula, oi pula Oi pula, pula, pula Bota as portas pra sentar Bota as portas pra sentar Pra sentar, pra sentar Vai começar A putaria Já que o bagulho é putaria Putaria, putaria Putaria, putaria Desce e sobe vagabuda Oi pula, oi pula Oi pula, oi pula Desce e sobe vagabuda Oi pula, oi pula Desce e sobe vagabuda Bota as portas pra sentar Bota as portas pra sentar Senta no meu Senta no meu Senta no dele Senta no meu 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 Oi pula, oi pula Pula, pula Desce e sobe Desce e cesse Cesse e sobe vagabuda Oi pula, oi pula Desce e sobe vagabuda Abitido das novinhas Abitido das novinhas Já que o bagulho é putaria Desce e sobe vagabuda Oi pula, oi pula Desce e sobe vagabuda Oi pula, oi pula Oi pula Oi pula Bota as portas pra sentar Bota as portas pra sentar Pra sentar, pra sentar, pra sentar Desce e sobe, oi pula Desce e sobe vagabuda Oi pula, oi pula Oi pula Oi pula Desce e sobe vagabuda Oi pula, oi pula Desce e sobe vagabuda Bota as portas pra sentar Bota as portas pra sentar Senta no meu Senta no meu Senta no dele Adio Mandela Digital Oi pula, oi pula Oi pula Desce e sobe Desce e sobe vagabuda Oi pula Oi pula Desce e sobe vagabuda